Olá galera, Rafaque fazendo mais uma gameplay de Warface no canal e galera, eu vou chocar mais um co-op aqui e galera, estamos usando essa outra arma aqui que me parece mais da hora que eu tava usando, só me parece né mano, não tenho certeza, não tenho certeza se é ou não é, mas me parece que é. Mano, já tem neguinho, já tem um monte de neguinho, olha lá, bom, eu já gostei, gostei dela cara, me pareceu, me pareceu muito boa, o cara tá roubando minhas kills aqui meu irmão, sai fora cara, procura o seu que eu faço o meu. Tá mó agressivo hein. Que que é isso hein. Bom, eu não vou ficar que nem um idiota ali não, vou acabar morrendo, ih moleque, agora é o que eu vou acabar morrendo mesmo. Alguém acerta ela. Por que que é tão difícil usar essa porcaria quando tá assim, mano? Muito obrigado a todos que não me ajudaram, bando de zerruela de bunda. Bando bunda, bundas. Time bunda. Inimigo morto. Mano, olha o meu time. Meu time é burro cara. Bom, pra variar né mano, a maioria das pessoas que jogam o co-op aqui, eu só encontrei nego maluco nessa desgraceira aqui até hoje. Ah velho, de novo em mim, por que em mim mano? Que merda. É porque quando você costuma ser um the best, eles vêm e encher o saco mesmo mano. Ih mano, morri? Pô, agora eu vou ter que esperar os caras chegarem no checkpoint, mas tem um cara que tá no começo da partida e um outro médico que, mano, médico é burro, não sabe recuperar as pessoas. Ó, tem um morto aqui do lado e ele vai morrer também. Não morreu ainda. Calma aí, deixa eu te ajudar. Era disso que eu precisava. Ó lá, o sniper. O sniper chegou agora, meu irmão. Ai ai, o problema é o checkpoint, ó. Os caras tem que chegar no checkpoint pra voltar na vida. Mas é que eu tô jogando no normal, é uma das fases, assim, de certa forma difíceis né cara. É bem natural, cara. Valeu. É, eu já não tô mais em primeiro porque eu morri né, então. O cara que tá em primeiro morreu duas vezes, cara. Ah, não vou ficar nesse cara não, é meu burrão, cara. O médico é mais inteligente. É, mais ou menos inteligente né cara. Não sou muito inteligente não né cara, mas... Nossa, moleque, agora que o time morre. Vai meu filho, vai que eu te ajudo. Vamos meu jovem, mata os caras meu irmão. Pô, olha o blindadão aqui, ó. Ai ai ai, lá vai o meu time mais juvenil que o Batman né mano. Ai ai ai, lá vai o meu time mais juvenil que o Batman né mano. Ah cara, não dá não. O pessoal é juvenil demais nisso aqui cara. Humble! Pera ai que eu preciso recuperar minha Moonation mano. Pô cara. Pô cara. recarrega vai recarrega muito mais fácil o cara só sabe atirar em mim o artilheiro blindado a jesus amado mas o time só a jesus na causa uma não mano tudo menos comigo cara sai fora mano nada com você meu time é juvenil demais cara infelizmente eu to quase morrendo já pelas barbas do profeta cara vai recupera as bagaça pelo amor de jesus christ meu irmão boa quase eu me matei agora né nossa mano to acertando todos os meus amigos to acertando todo mundo cara to nem ai to nem ai to nem ai to nem ai cadê cadê os bandido opa eu vi um bandido aqui ó morra imprestável emprestável e mano pior que agora sobrou só o juvenil sobrou só eu né mano ai caraca mano ah o cara ta aqui ó filha da mãe miserave deve ter inimigo por aqui que eu to ligado mano agora que só tem eu eu sou o time vamo lá vamo lá eu tenho que chegar no próximo checkpoint sozinho né mano pra ajudar ih mano to na roça agora to na roça vamo lá ai ae garoto e eu quero nem saber mano os cara deve tá até bravo comigo mas to um pouco me lixando Ah, mano, não tô nem aí Simbora Checkpoint Aê, meus queridos Bando de juvenil, cara Eu vou matando todo mundo Não Os caras não matam sniper, os caras não matam ninguém, né, mano Tô nem aí pra ninguém Ó o inimigo aqui atrás dele, ó Recarrega Nossa, tem um cara ali, mano Xê, moleque, sobrou um só Ah, mano Eu vou morrer Foi Escuto passos Continuo escutando passos Beleza Beleza, era daquele ali Mano, olha a minha munation Olha a minha munation, meu irmão Eu tava com um de bala Bom, beleza, deve ser pra cá Tá todo o time morto novamente Oh, vagabundo Oh, vagabundo Não 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 Eu quero sim, eu vou usar uma moeda Não Não Ah, mano Claro, eu quero uma moeda Por que que eu não consigo mexer nisso, cara? Isso é muita sacanagem Eu não consigo me mexer, mano Tomar no rabicó, meu irmão Que jogo roubado Eu gastei umas 15 moedas, mano Só eu que tenho moeda nesse jogo aqui? Vixi 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 Os caras só põem a cabeça a hora que eu tô sem bala Ah, não Não Tudo menos escudo, cara Qualquer coisa menos escudo Caraca Ih, acabou Acabou a munition Sai, vagabundo Sai, vagabundo Que droga, mano Brota, neguinho, de tudo quanto é lado nisso aqui Bom, beleza, mano Acho que tá liberado Vamos embora Run Aêêêêêêêêê Go to the choppa Gato Gato Mito Ó, os caras são burros, mano Gato The choppa Gato Garota Caraca, mano Tem mais Aí é pra acabar com a vida Esse time não sabe jogar não mano, aí ó, agora a gente vai ter que escoltar os caras na limousine cara, aí não dá, olha aqui, vê se pode um negócio desse. Ai caraca. Caraca, pô, eu to tomando tiro de vários lados. Os caras tão usando pistolinha mano, é sério isso? Caraca, a limousine já vai tá toda destruída a hora que a gente sair, começar a sair daqui mano. Os caras também não sabem ver onde tem inimigo né, agora vai, agora o chicote vai estralar aqui meu irmão. Ai caraca meu irmão. Isso vai ser divertido ó. Não mano. Ah cara, pelo amor de deus. Ah cara, o cara não vem, o médico, pelo amor de deus médico. Nosso veículo está sendo atacado. Nosso veículo está sendo atacado. Cadê meu time mano? Cadê meu time mano? Caraca velho. Acho que os caras nunca jogaram isso aqui na vida. não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vou matar todo mundo. Caraca velho. Olha lá, os inimigos estão indo atrás dos caras. dois. Elimine o soldado com o lançador de foguetes. Depois alcançado. Todos os itens gastos vão restaurar. E aí cara, eu não consigo assim mano. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Nossa, lá vem o sniper. Caraca, eu estou tomando, vou tomar tiro de alguém que está longe pra caramba. Eu sou o superman nisso aqui, pelo amor de deus. Ah, não. Ah mano, eu nem vou, nem vou cara. Tá bom, eu já vi onde tem o cara lá. O cara que está matando todo mundo. Preciso chegar nele. Cadê? O cara está aqui, não está? Está aqui ó. Sai fora com essa metralhadora aí mano. Sai! Ah, eu estou gastando todas as minhas moedas mano. Ah, eu consegui matar todo mundo cara, que absurdo isso. E aí? Aí Eu acho que os caras nunca jogaram isso aqui na vida, mano Não é possível um negócio desse Sério Isso não é possível Não é possível serem tão ruins desse jeito, cara É uma coisa inacreditável, vai Eu não acredito, eu não tô acreditando Eu estou com dificuldade de acreditar nisso ainda Ah, cara, eu não consigo matar todo mundo não, mano Não é por nada não, mas não consigo não Olha o cara aqui sofrendo, mano Pô, assim o veículo vai morrer, mano Olha lá, limusine Falta um tico-tico no fubá pra limusine morrer Tá, deixa eu chegar no checkpoint logo Pronto Pelas barbas do profeta, meu irmão Nossa, tanque aí não, mano Eu vou subir aqui e vou fazer o que o cara tá fazendo também Putz, agora tem bazuca, mano Pra arregaçar o Braggenite aqui, ó Cadê o tanque, mano? Cadê o tanque, meu irmão? Tá aqui o tanque, ó Toma tanque Cadê a bazuca, meu irmão? Vamos lá, tem que eliminar o primeiro zinimig Primeiro zinimig Ih, acabou Perdemos, mano Pô, os caras são muito ruins, cara Ai, ai Nós ficamos aqui com essa gameplay terrível Horripilante Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa o like, comente, compartilhe Coloque seus vídeos nos favoritos Se inscreva no canal se você não é inscrito Para ter mais Warface no canal E vejo vocês numa próxima Um abraço Fuuuui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau